Olá, o tema desse vídeo é avanços e desafios na tecnologia, como inteligência artificial e cibersegurança, e nele será abordada a evolução da tecnologia e como ela está mudando a forma como vivemos e trabalhamos. Por um lado, há avanços significativos na inteligência artificial, que está revolucionando muitas indústrias, incluindo saúde, financeiro, transporte e muito mais. Por outro lado, a cibersegurança é uma preocupação crescente, já que a tecnologia também abre novas portas para ameaças cibernéticas, como invasões de privacidade, vazamento de dados e ataques cibernéticos. Este tema discute tanto os avanços quanto os desafios da tecnologia, enfatizando a importância de estarmos cientes de ambos para aproveitar ao máximo os avanços tecnológicos e protegidos nossos dados e privacidade. A tecnologia está transformando a forma como vivemos e experimentamos o mundo ao nosso redor. Desde a maneira como nos conectamos uns com os outros até a forma como obtemos informações, a tecnologia está constantemente evoluindo e nos surpreendendo com novos avanços. Mas antes de seguirmos com o vídeo, o que você acha de assinar o nosso canal? Caso você ainda não tenha feito isso, assinando o canal, você vai nos ajudar bastante para trazer novos conteúdos como este. Muito obrigado! Feito isso, vamos seguir com o vídeo? A inteligência artificial está mudando a forma como as empresas operam, ajudando-as a tomar decisões mais informadas e a melhorar a eficiência. A inteligência artificial também está revolucionando a saúde, permitindo aos médicos realizarem diagnósticos mais precisos e ajudar os pacientes de maneiras inovadoras. Outro exemplo de avanço na tecnologia é a realidade virtual e aumentada, que estão mudando a forma como experimentamos entretenimento e aprendizado. As pessoas agora podem mergulhar em mundos virtuais e experimentar novas formas de entretenimento e aprendizado, sem sair de casa. Além disso, a tecnologia também está mudando a forma como consumimos produtos e serviços, com a popularização do comércio eletrônico e a adoção de soluções de pagamento móvel. Estes avanços na tecnologia tornam a vida mais conveniente e acessível para todos. Em resumo, a tecnologia está constantemente mudando a forma como vivemos e experimentamos o mundo. E os avanços da inteligência artificial, realidade virtual, aumentada e comércio eletrônico são apenas alguns exemplos do impacto da tecnologia em nossas vidas. A inteligência artificial é um ramo da tecnologia que se concentra em criar máquinas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como aprender, raciocinar, perceber, entre outros. Isso é alcançado através de algoritmos complexos que imitam a forma como o cérebro humano processa e as informações. Dentre esses avanços na inteligência artificial, podemos citar alguns como os chatotes, que são programas de computador projetados para simular uma conversa humana. Eles são amplamente utilizados em atendimento ao cliente, ajudando as empresas a fornecer informações rapidamente e resolver problemas de maneira eficiente. O reconhecimento de voz. Este programa permite que as máquinas entendam e respondam a fala humana, o que é útil em aplicações como assistentes virtuais, sistemas de automação de casa e dispositivos de comando por voz. A visão computacional. Esta tecnologia permite que as máquinas interpretem imagens e vídeos, o que é útil em aplicações como segurança, análise de imagens médicas e reconhecimento de objetos. Em resumo, a inteligência artificial está se tornando cada vez mais avançada e capacitando as máquinas a realizarem tarefas que antes só eram possíveis para humanos. Isso está mudando a forma como as empresas operam e ajudando a resolver problemas complexos de maneiras inovadoras. A inteligência artificial está sendo usada em muitas indústrias diferentes para melhorar processos, fornecer soluções inovadoras e resolver problemas complexos. Como por exemplo, na saúde. A inteligência artificial está sendo utilizada em aplicações médicas para ajudar os médicos a fazer diagnósticos precisos, monitorar condições de saúde e personalizar tratamentos para pacientes. Algoritmos de inteligência artificial podem analisar imagens médicas para detectar condições como câncer e doenças cardíacas. No campo financeiro. A inteligência artificial está sendo usada para ajudar as instituições financeiras a detectar fraudes, prever tendências econômicas e personalizar ofertas para clientes. Algoritmos de inteligência artificial podem analisar transações financeiras para identificar padrões suspeitos e evitar fraudes. No transporte. A inteligência artificial está sendo usada para melhorar a eficiência e segurança no setor de transporte, incluindo a optimização de rotas de transporte e a previsão de demanda. Algoritmos de inteligência artificial podem ajudar a planejar rotas de transporte para minimizar o tempo de viagem e reduzir o desperdício de combustível. No mercado de varejo. A inteligência artificial está sendo usada para personalizar a experiência de compra dos clientes, incluindo a recomendação de produtos e a otimização de preços. Algoritmos de inteligência artificial podem analisar o histórico de compras dos clientes para recomendar produtos relevantes e oferecer descontos personalizados. Em resumo, a inteligência artificial está sendo usada em muitas indústrias para melhorar processos, fornecer soluções inovadoras e tornar a vida das pessoas mais fácil. Estes avanços estão transformando a forma como as empresas operam e fornecem serviços e são um exemplo do potencial da tecnologia para mudar o mundo positivamente. No entanto, um dos maiores desafios da tecnologia é a cibersegurança. Com o aumento da dependência das pessoas e das empresas da tecnologia, também houve um aumento na ameaça de ataques cibernéticos e vazamento de informações confidenciais. A cibersegurança é uma preocupação crescente para as empresas e os indivíduos, pois a informação é valiosa e pode ser usada para fins maliciosos, como roubo de identidade, fraude financeira e vazamento de informações confidenciais. Além disso, os ataques cibernéticos podem interromper a operação das empresas e prejudicar a economia global. Portanto, é crucial que as empresas e os indivíduos adotem medidas de segurança para proteger suas informações e sistemas. É importante estar ciente dos desafios da tecnologia e trabalhar para abordá-los de forma proativa, a fim de garantir que a tecnologia continue a ser uma força positiva na vida das pessoas e da sociedade. Os riscos de segurança cibernética incluem invasões de privacidade, vazamento de dados e ataques cibernéticos, que podem ter consequências graves para indivíduos, empresas e governos. A invasão de privacidade é uma preocupação crescente, já que muitas informações pessoais são armazenadas e compartilhadas online. Isso inclui informações pessoais, como nome, endereço, data de nascimento e informações financeiras. Se essas informações caírem nas mãos erradas, elas podem ser usadas para fins maliciosos, como roubo de identidade ou fraude financeira. Os ataques cibernéticos podem interromper as operações de uma empresa, danificar sua reputação e levar a perdas financeiras significativas. Em resumo, os riscos de segurança cibernética são uma preocupação crescente para as empresas e os indivíduos. É importante adotar medidas de segurança eficazes para proteger as informações e sistemas. Estar ciente dos desafios e ameaças à segurança cibernética. Em resumo, a tecnologia traz avanços incríveis, mas também apresenta desafios que precisam ser abordados de forma adequada. Para finalizar, é importante destacar que apesar dos desafios, não podemos parar de avançar na tecnologia. O futuro é incerto, mas com a tecnologia ao nosso lado, podemos construir um mundo melhor e mais conectado. É hora de abraçarmos os avanços da tecnologia e trabalharmos juntos para superar os desafios enfrentados. Devemos reconhecer a importância da cibersegurança e tomar medidas para proteger nossos dados e informações. Ao fazer isso, podemos avançar juntos em direção a um futuro brilhante, onde a tecnologia está a serviço do bem-estar de todos. Agradecemos a você por assistir a este vídeo sobre avanços e desafios na tecnologia. Esperamos que tenha sido útil e informativo para você. A tecnologia é uma área em constante evolução e é importante continuar aprendendo e explorando novos avanços e desafios. Juntos, podemos continuar a avançar e a construir um futuro melhor para todos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!